A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Super Cine Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças A evolução do seu videocassete MGTV Oferecimento Deige Se você está com o Deige, bom final Boa noite O presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes Operado ontem em Belo Horizonte Se recupera bem Dom Luciano teve um acidente grave no final de fevereiro Perto de Itabiri Segundo o último boletim médico Divulgado no final da tarde Aqui no Hospital Felício Roxo Depois de ser submetido ontem A décima segunda cirurgia O presidente da CNBB Dom Luciano Mendes de Almeida Passa bem A cirurgia de ontem Foi para retirar quatro hastes Que haviam sido colocadas No fêmur da perna esquerda de Dom Luciano Hoje de manhã Ele começou a fazer Os primeiros exercícios de fisioterapia Para recuperar os movimentos da perna Ainda segundo os médicos Dom Luciano sente muitas dores O que é normal nesse tipo de cirurgia No máximo até terça-feira Dom Luciano deve receber alta Termina amanhã em Belo Horizonte A primeira Copa Mineira do Cavalo Quarto de Milha Os melhores animais vão participar Mês que vem em Goiânia Do Campeonato Brasileiro Hoje foram disputadas provas de baliza Tambores e velocidade A prova de conformação já tem vencedores Duas feras já ganharam o primeiro prêmio Nas provas de conformação O cavalo Tardy Showdown E a égua Tardy Flower Os animais tem quatro anos Pesam cerca de 700 quilos E chegaram esta semana dos Estados Unidos Eles foram importados pelo Aras Master de Pernambuco Por 13 milhões de cruzeiros cada A égua alcançou pontuação máxima Pelo posicionamento alinhado Das patas, orelhas e cabeça Tudo conseguido com pequenos toques do vaqueiro Hoje os cavaleiros fizeram a prova mais difícil Dessa etapa final É a prova da baliza Eles tem que percorrer essas seis balizas Em zig zag Depois virar o animal E voltar o mais rápido possível Até aqui Onde é o ponto inicial da prova O tempo é cronometrado Através dessa célula fotoelétrica Qualquer falta cometida pelo cavalo Ou cavaleiro E eles são descontados em cerca de cinco segundos O senhor acredita que esses campeões mineiros Têm condições de conseguir um título brasileiro? Acredito sim Porque o tempo nosso está bem perto do recorde nacional Céu nublado com chuvas esparsas A previsão é de serviço de meteorologia para amanhã em todo o estado As temperaturas mais baixas foram registradas hoje em São Lourenço Com sete graus E Diamantina com oito graus Em Belo Horizonte a mínima foi de quinze E a máxima de vinte graus E o MGTV volta depois dos comerciais No Itauparque Montanha-Russa, Trabã, Interfraz e outros Brinque a valer com o Passaporte da Alegria Segunda a sexta das dezoito às vinte luas Com desconto especial Sábados das catorze às vinte e três Domingos das dez às vinte e duas Itauparque, entradas três mil Comunicado Nesta segunda-feira não vai ter ofertas Não vai ter variedade Não vai ter produtos de qualidade E nem o compromisso de menores preços Nesta segunda-feira, dois de julho O Carrefour está fechado para balanço E no dia seguinte Aberto para a sua economia Carrefour Combina com você O melhor da Copa você conhece no dia seguinte Caderno de Esportes do Globo Todos os dias no seu jornaleiro Ou então aproveite a promoção especial E assine o Globo Apenas mil oitocentos e cinquenta cruzeiros Ligue 021-800-8433 A chuva fina que caiu hoje pela manhã Causou vários acidentes na região metropolitana No bairro da Mantiqueira Trinta e três pessoas ficaram feridas Numa batida de dois ônibus O acidente aconteceu às seis horas da manhã Dois ônibus da empresa Venda Nova Bateram de frente nesta curva no bairro Mantiqueira Estava chuviscando e precisava meia molhada O ônibus fez colocando para cá O bairro do Mantiqueira tentou sair fora Mas não teve jeito Um dos ônibus vazio havia saído da garagem O outro que fazia a linha Pedra Branca Cidade Estava lotado com mais vinte e cinco pessoas em pé Trinta e três ficaram feridas E foram levadas para o hospital Dom Bosco O motorista Carlos Gentil Filho Que dirigia o ônibus vazio Ficou prensado nas ferragens durante meia hora Quebrou a perna esquerda E permanece internado E no anel rodoviário A chuva causou dois acidentes envolvendo sete carros Uma pessoa morreu e outra ficou ferida O primeiro acidente aconteceu ao meio-dia Na altura do quilômetro 13 da BR-262 No anel rodoviário Este caminhão com placa de Santa Luzia Dirigido por José Tavares Bateu primeiro na traseira do Volks Branco Que saiu da pista junto com este Santana Desgovernado O caminhão bateu ainda no Volks Azul E no Prêmio Como chovia na hora do acidente E era intenso o movimento de veículos No anel rodoviário O trânsito foi desviado parcialmente Para aquela avenida marginal Mas pouco antes das duas horas da tarde Aquele caminhão parou para prestar socorro Às vítimas da primeira batida O que acabou provocando um outro acidente Este escorte azul com placa de Belo Horizonte Descia a marginal em alta velocidade Bateu na traseira do Opala Rodou na pista E se chocou com o caminhão O escorte ficou todo destruído Seus dois ocupantes Adriano Rocha Gonçalves De 17 anos E Marcos Vinícius da Silva Oliveira Também de 17 anos Foram internados em estado grave No pronto-socorro municipal Adriano Gonçalves morreu duas horas depois Em Neves um outro acidente Mata duas pessoas e deixa um ferido O acidente aconteceu às 11h30 da manhã No quilômetro 505 da BR-040 Um escorte que vinha de Sete Lagoas Para Belo Horizonte Se chocou com uma caminhonete Quando tentava uma ultrapassagem O motorista do escorte O agrônomo Rodrigo Marinho Mota De 27 anos E um passageiro ainda não identificado Da Saveiro Morreram na hora Alípio Carvalho Júnior Que dirigia a caminhonete Foi internado no hospital Santa Rita Onde foi operado E está em estado grave Bombeiros denunciam falta de segurança Nos prédios de Belo Horizonte Veja depois do intervalo Então, foi ou bem? Fui, falei com o gerente É aquilo mesmo E nas aplicações a curto prazo? O negócio é escolher entre o over Fundo Luminativo Que vão indo muito bem Subindo E nas aplicações por mais tempo? Tem o CDB, RBB, Ouro Beijo Fundo de ações É, está na hora Da gente mudar a cabeça Com a situação marcha Agora os ganhos são reais E o que é que estamos esperando? Vamos pôr o dinheiro pra vender Se você está com o Benji Bom sinal Arquitetura UFMG 60 anos de vida Por todos os espaços Beleza pra mim é, antes de tudo, ter um cabelo bonito Eu escolhi a beleza Euseve Além de ser um shampoo suave Euseve de L'Oreal É um shampoo que cuida dos meus cabelos Dia após dia Euseve traz todo esse cuidado A cada tipo de cabelo A vitalidade das vitaminas A força das proteínas E novo, o brilho da jojoba Shampoos e cremes Euseve de L'Oreal O cuidado além da suavidade Dia após dia Comunicado Nesta segunda-feira Não vai ter ofertas Não vai ter variedade Não vai ter produtos de qualidade E nem o compromisso de menores preços Nesta segunda-feira 2 de julho O Carrefour está fechado pra balanço E no dia seguinte Aberto para sua economia Carrefour Combina com você Curvas fechadas Trevos e a imprudência de motoristas Fazem da BR-356 No trecho que vai da Avenida do Contorno Ao BH Shopping Uma pista de alto risco São oito quilômetros de estrada Dentro da cidade O trecho inicial da BR-356 Que vai da Avenida do Contorno Ao BH Shopping Reúne os tráfegos da BR E de vários bairros de Belo Horizonte E os acidentes aqui são constantes Ontem mesmo Este voyage capotou perto do BH Shopping O motorista do carro que vinha atrás Parou para socorrer E provocou a batida de mais onze Os perigos neste trecho são muitos Só acessos existem quatro Para o Sion O Belvedere Santa Lúcia E o BH Shopping Quem vai para Santa Lúcia tem que obedecer a um sinal de pare Que fica a menos de três metros da pista Entre os acessos Três curvas extremamente perigosas A do Chuar A do Ponteio E a que fica logo antes do shopping Muitos motoristas entram em alta velocidade Vejam por exemplo Vejam como faz esse Opal Só de janeiro a maio deste ano Foram registrados neste trecho da BR-356 125 acidentes Envolvendo 239 carros Com um saldo de 45 feridos E 10 mortos Quem é obrigado a percorrer estes oito quilômetros de estrada Com frequência Sabe que os riscos aqui são muitos A gente tem visto acidente com muita frequência aqui Com engavetamento Horrível Por quê? Nessa curva embaixo E muito movimento Sem sinalização Super perigoso Eu moro aqui no Belvedere E está sempre ocorrendo acidente A Universidade Católica divulgou hoje Os nomes dos candidatos aprovados na segunda etapa do vestibular A lista está fixada na portaria da Rede Globo A matrícula está marcada para os dias 9 e 10 de julho Um levantamento do Corpo de Bombeiros revela Que a maioria dos prédios em Belo Horizonte Não cumpre as normas de segurança contra incêndio O Corpo de Bombeiros já concluiu a vistoria nos 1.400 edifícios Que existem dentro do perímetro da Avenida do Contorno 90%, ou seja, 1.260 edifícios Estão em situação irregular Somente este ano A grande maioria dos 166 pequenos incêndios Que aconteceram em prédios de Belo Horizonte Poderia ser evitada se os equipamentos contra o fogo estivessem regularmente instalados A lei determina que todos os edifícios comerciais com mais de 750 metros quadrados E os residenciais a partir de 4 andares Tem que ter extintores, mangueiras, hidrantes, porta-corta-fogo E uma escada especial que evita o fogo e a fumaça E facilita a saída das pessoas durante um incêndio Nós vamos acompanhar agora uma vistoria do primeiro grupamento de incêndio Num prédio da Zona Sul de Belo Horizonte Tudo bem na portaria O extintor e o hidrante interno estão em ordem Logo num andar mais acima, a primeira irregularidade O hidrante foi escondido por um revestimento de espelhos e madeira A porta que dá acesso à escada de fuga estava trancada Termina a vistoria Os bombeiros registram os principais riscos que o prédio oferece Num caso de fogo Este prédio e todos os outros onde o corpo de bombeiros constatou irregularidades Receberam prazo de até 90 dias para regularizar a situação Se as exigências não forem cumpridas, eles serão multados pela prefeitura Uma boa noite Rode Globo Minas Belo Horizonte Canal 12 Assista agora Jornal Nacional E agora o resultado da Loteria Federal Quinto prêmio 40.285 Quarto prêmio 89.011 Terceiro prêmio 29.319 Segundo prêmio 93.016 Primeiro prêmio 80.034 Resultados fornecidos pela Caixa Econômica Federal Amanhã no Fantástico Crimes revoltantes, sequestros, mortes, assaltos O que fazer para acabar com essa onda de violência Penas mais duras Pena de morte Presídios de segurança máxima No Rio e em São Paulo Os criminosos mais perigosos que continuam soltos pelas ruas Como os bandidos conseguem de dentro das prisões Comandar o crime organizado E o que deve ser feito já para dar mais tranquilidade à população Dejavan E o sucesso do disco e dos shows que ele está fazendo na Europa Direto da Itália A cobertura completa dos jogos e das seleções Que vão brigar pelo título na reta final da Copa Gente famosa na intimidade A ministra Zélia Cardoso de Melo Fala de amor e do jeito dela de ser e de viver Uma incrível revelação Uma menina de oito anos num show de equilíbrio e contorcionismo A caçada ao misterioso maníaco Que escolhe as vítimas a partir do signo delas no horóscopo E as imagens, os destaques, as notícias do gulingo no Brasil e no mundo Fantástico! Amanhã, oito da noite Oferecimento seguro empresarial Banerindus O seguro da livre iniciativa Lava-louça Brastemp informa a hora certa Brastemp Trabalhando cada vez mais pra você trabalhar cada vez menos Atenção emissoras da Rede Globo Cinco segundos para o próximo programa As duas Alemanhas vivem um dia histórico Esta noite os dois países já tem uma única moeda Tá?